E aí, Janacira. Jané, mãe tá minha. A vozinha de cara, mangabeira, ó. Se eu como, ó o biquinho, Jani. Só sai limão. Escolta o alho e o azeite. Fiquei de exército. As outras vezes, Deus é pai. Que eu como. Beba cega. Pergunta que sou eu. Rainha da sucata. Rainha da sucata. Beba cega. Tô beba não? Tá. Tô beba, Lico? E você já escuta pra cá, que eu tô beba. Ah, papapá, papapá. Que todo mel. E beijinho não vai. E beijinho não vai. E beijinho não vai. E se recado no calinho da mão. Gostosinha. Beijinho não vai. Tô beba. Não lembro que eu paro com isso. Só vem comigo.